Olá pessoal, aqui é o professor Márcio agora com o teste G4B da unidade 8 de misturas e soluções. Nesse problema é pedido que calculemos o volume de uma solução aquosa de glicose 0,152 mol por litro, que deve ser usada para preparar 25 ml de uma solução de glicose aquosa com concentração final 1,59 vezes 10⁻⁵ mol por litro. Os dados estão sumarizados aqui, lembrando que a concentração inicial vezes o volume inicial dá número de mols inicial e número de mols final é igual ao número de mols inicial, então Mi e Vi é igual a MfVf. Isolando Vi, temos Mf vezes Vf dividido por Mi. Substituindo os dados do problema, nós calculamos o volume inicial como 2,61 vezes 10⁻³ litro ou 2,61, aqui tem uma coisa errada, vamos apagar, vamos apagar porque isso aqui é bobagem. Aqui nós vamos ter 2,61 ml. Muito bem, isso encerra o problema.